A gente sabe que o dia a dia no campo é cheio de desafios, mas o agro continua firme e forte e não para de crescer. E a Órbia está ao seu lado para garantir ainda mais produtividade para a sua safra. De 20 de março a 15 de abril, você vai poder comprar insumos agrícolas com os melhores preços. Descontos de 1,4% em defensivos, sementes e foliares para pagamento via barter e boleto. Descontos de 1% em fertilizantes, NPK e calcário para pagamento via barter e boleto. Não perca as ofertas. Compre agora. Órbia. O agro é a nossa rede.